A situação aqui no momento é, o rapaz está ali aparentemente, ele está muito ferido. Não sabemos qual o grau dos ferimentos, mas pela circunstância do acidente, certamente houve algum tipo de fratura nessa vítima ali, que é um rapaz aparentando 40, 50 anos. A Guarda Municipal, SAMU e Comutran.